Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de dezembro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do Bulldog Nerd. E o primeiro lançamento que a gente separou aqui é no dia 3 de dezembro, Halo Reach, que está saindo para Xbox One e PC. E o game, que já é um clássico da franquia Halo, vai chegar agora para a geração atual, com a possibilidade de jogar em resolução de 4K. E no último Inside Xbox, a Microsoft já revelou que o Halo Reach vai entrar agora na Master Chief Collection, que é a coletânea de games da franquia Halo para a Xbox One. Então, tanto no PC como no Xbox One, o Reach e a Master Chief Collection vão estar incluídos no Game Pass, então quem é assinante vai ter acesso liberado ao game. E quem já comprou a Collection vai poder comprar o Halo Reach separadamente ou fazer o upgrade da Collection. E nesse dia também vai sair o episódio 5 do Life's Strange 2 para a Playstation 4, Xbox One e PC. E eu sei que tem uma galera que está esperando agora a conclusão da história do Life's Strange 2, então finalmente chegou aquela hora de a gente conferir o último episódio da saga dos irmãos Sean e Daniel. Já dá para esperar aquele final emocionante conhecendo a franquia Life's Strange. Aí nesse dia também chega o game Blair Witch para a Playstation 4. E o game já tinha saído para a Xbox One e PC, inclusive ele está incluído no serviço do Game Pass. Mas agora vai sair uma versão para a Playstation 4. E quem quiser conferir, já tem vídeo de gameplay aqui no canal, já que a gente zerou o game nas lives. Foi no dia 5 de dezembro ter o lançamento de Darksiders Genesis para a PC e Google Stage. E no dia 14 de fevereiro de 2020 vai sair versões para a Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E esse game é um prequel do Darksiders original, então aqui a gente vê os acontecimentos anteriores ao primeiro game. Aqui a gente vai controlar o War e o Strife para enfrentar as hordas de demônios. Inclusive vai dar para a gente alternar entre esses dois personagens durante a campanha. Bom, aí no dia 10 de dezembro vai ter o lançamento do Hearthstone, Despontar dos Dragões, que vai sair para Windows, Mac, iOS e Android. E essa nova expansão foi anunciada na BlizzCon agora de 2019 e vai ter o Galacron como uma carta especial de herói. E esse deve ser o maior pacote de conteúdos já feito para o Hearthstone. Vai adicionar agora 135 cartas ao game no dia do lançamento e 5 cards de heróis do Galacron e vários dragões lendários. E a expansão vai também trazer a keyword Invocar, que permite que outras cartas evoluam. É, não é um mês com muitos lançamentos, dezembro tradicionalmente não é, né? Mas lembrando que a gente tem nesse mês, dia 12, o The Game Awards, que é o Oscar dos games, né? E lembrando também que a gente tem o bolão do The Game Awards aqui no canal, valendo um gift card de 200 reais de PSN Brasil ou Xbox Brasil, né? Então confere o link do bolão que está aqui na descrição desse vídeo, né? Galera, qual o game que vocês mais estão aguardando agora para o mês de dezembro? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!